Prazer estar aqui falando para vocês que acompanham o trabalho do Patrocínio Online. Eu sou de Montes Claros, minha região de origem é Montes Claros. Formei como oficial da Polícia Militar agora no mês de junho. E no mês de julho eu fui designado aqui para o 46º Batalhão. E hoje eu estou ocupando o comando do 4º Pelotão. É um dos pelotões aqui da sede de patrocínio. E minha área de responsabilidade é mais aqui a região, mais a região sul da cidade. Os bairros Dona Diva, Enéa, Santo Antônio, Industrial, dentre outros. Estou na Polícia Militar desde 2004, quando ingressei como soldado. Fiquei como soldado até 2010. Quando eu então fui para Belo Horizonte fazer o curso de sargento. Fiquei em BH a segunda metade de 2010. Concluí o curso, retornei para a minha região de origem, que é a região de Montes Claros. Trabalhei desde então de 2010 até 2021 na cidade de Montes Claros. E posteriormente consegui ser aprovado no curso, no concurso para o curso de habilitação de oficiais. E eu fui para Belo Horizonte concluir esse curso. Lá concluído, fui designado, como eu já disse, aqui para o 46º. Estou há pouco mais de um mês na cidade, conhecendo a realidade aqui da região, conhecendo as demandas locais. Para, junto com os outros militares aqui do 46º, a gente poder executar um bom trabalho à frente do 4º Pelotão. A Polícia Militar, ela trabalha com um conjunto de ações. Começa com a parte de análise criminal, onde são feitas a análise própria medida de onde mais está ocorrendo o crime. E a partir daí, a gente utiliza nossos recursos logísticos e humanos no enfrentamento desses crimes. A região tem sido afetada realmente por alguns crimes que vêm ocorrendo. E a Polícia Militar está intensificando o patrulhamento preventivo, além de um trabalho de inteligência, que a gente não pode entrar em detalhes, mas que vem sendo realizado e contribui muito para uma repressão qualificada. Uma repressão mais específica em cima de autores contumazes na prática desse crime. Então, assim, a Polícia Militar vem trabalhando diuturnamente, tanto na intensificação do patrulhamento preventivo na região, como na identificação daqueles alvos mais contumazes e tomando as providências legais na sua captura e, consequentemente, na responsabilização desses indivíduos. Na questão da segurança pública, a população tem um papel fundamental. Ela é extremamente importante, auxiliando a polícia com denúncias. Nós temos algumas situações em relação ao furto, por exemplo, às vezes o vizinho viaja, a pessoa escuta algum barulho estranho na residência, às vezes não aciona a polícia. Então, a gente pede à população, qualquer situação, que ela suspeite que algum crime ou que tenha alguma pessoa em atitude suspeita, que ela acione a polícia através dos 190 e passe a situação e acione uma viatura para fazer a verificação em loco. Seja um cidadão transportando algum material que a pessoa é suspeita de se tratar de um objeto ilícito, seja um cidadão em atitude suspeita, próximo de alguma residência, próximo de algum comércio, próximo de algum veículo. Então, são várias situações em que a população pode nos auxiliar, denunciando e levando ao conhecimento da polícia de forma, ali no momento em que está acontecendo, para que a polícia possa tomar as providências de forma em tempo hábil. Obrigado. Obrigado.